Fala turma, tudo certo? Seja bem-vindo ao canal aqui do Vale Concurso. Pessoal, o que me pediram aqui foi o seguinte, as questões que mais caem em concursos com tema Excel, tá pessoal? Como vocês podem ver aqui, demorou um pouquinho, mas pegou. Nós vamos fazer aqui, resolver as questões que mais caem em concursos aqui do Excel, beleza? Olha só que bonito, né? A gente tem o seguinte aqui, pessoal. Sobre a seguinte tabela de produtos eletrônicos feitos em Excel 2013, pessoal, não importa, tá? A versão, se é 2013, 2014, tá? 365, as fórmulas se permanecem. Fórmula, pessoal, é consenso que cai bastante quando eu estou pegando a temática do Excel, tá? Agora, embora o Excel cobre também, pessoal, partes bem específicas aí, tá? E aí, o que que acontece? Ele pergunta qual fórmula foi utilizada pra calcular o valor acumulado. Bom, nós temos que o valor acumulado é esse aqui, né? Esse é o valor acumulado. Pessoal, pra eu calcular o valor acumulado, olha só, muita gente vai pensar, né? E pode vir esse pensamento a induzir ao erro, que o valor acumulado, na realidade, eu calculei essa tabela aqui, né? No caso, né? Eu cheguei do soma do P3 até o C3, não é soma, pessoal. Valor acumulado aqui, no caso, né? A banca até deixou de forma muito sublime, mas o valor acumulado no caso seria o quê? As vendas vezes o valor unitário, ou seja, é uma multiplicação, pois é. E aí, o que que acontece, pessoal? Vendas vezes o valor unitário vai me retornar aí o valor acumulado, que é esse aqui. No caso, como é uma conta de vezes, pessoal, a fórmula usada é igual multi. Não existe igual multiplicar, é igual multi. Ou eu poderia, por exemplo, né? Colocar um igual P3, um asterístico, C3, que ele iria fazer multiplicação também. É uma forma alternativa de fazer multiplicação, a conta de vezes. Então, nesse caso aqui, letra A. Professor, mas por que não é soma, ora, pessoal? Não ia dar em nada se eu fizesse soma, concatenar no caso, né? E ele colocou, olha só, que maldade, pessoal. Embora, nesse caso aqui, não dê problema, né? Que aqui nós temos o B3 e o C3, tanto faz, pessoal. Se ele desse dois pontos ou ponto e vírgula. Se eu estou usando só duas referências, no caso, ele está pegando essa e essa referência, não dá problema. Aqui, nesse caso, ele só puxou para baixo, né? O botãozinho preto, para ele pegar a referência, aquele botãozinho preto, qual botão? Fiz só esse que fica aqui no cantinho da célula, para ele criar uma referência baseada no anterior. No caso, ele meio que replicou a conta anterior. Truncar, pessoal, não vai fazer nada, tá? Porque truncar, na realidade, ele meio que dá uma arredondada. Concatenar também não, porque concatenar, no caso, ia pegar o 30 com 65, 65, poderia dar isso aqui, né? Mais ou menos, né? Ia ficar tudo estranho. Letra A. Vamos para a próxima questão aí. Galera, essa questão aqui, eu estou dando até vacila. Era para eu estar nesse modo aqui, que é o que pedem para colocar no YouTube, né? Está mongo mesmo, professor. O Microsoft Excel é um software de planilha eletrônica que permite realizar cálculos e gerar gráficos de forma atualizada a partir da seleção de valores em uma tabela. Pessoal, é ou não é a definição do Excel? Ora, o Excel é um software de planilha eletrônica. Verdade. Ele permite realizar cálculos. A gente viu ali anteriormente. A gente pode inserir, por exemplo, a fórmula e eu consigo, sim, gerar gráficos, né? De forma automatizada também, né? Embora eu não tenha mostrado aqui sobre gráficos, mas sim, o Excel consegue gerar gráficos de forma automatizada. Consegue fazer cálculo, né? A partir de uma seleção de valores. Verdade, a gente viu isso agora há pouco. Pouca seleção de valor usado, tá? Portanto, pessoal, esse item aqui é certo, né? Que fácil, né? Por que, pessoal, uma questão fácil como essa viria no meu concurso? Galera, eu estou cansado de ver banca perguntar o básico para ver se o candidato está acordado, tá? Uma questão dessa daqui caiu mais uma vez. Ah, eu quero dar um alerta aqui, tá? Não só, pessoal, mas olha só, pasta de trabalho. Fique atento com isso, tá? Fale, Benofaga, tudo certo? Hã? Tem aí? Ó, já vou buscar. Pessoal, já estou indo ali buscar o meu café. Embora à noite não possa tomar muito, tá? Pessoal, então, item certo aqui, tá? Beleza? E tome cuidado, tá? O nome do arquivo do Excel chama-se pasta de trabalho. Pessoal, vamos embora aí. Questão número 3, tá? Já fui lá, busquei meu café. Beleza, né? Já até tomei ele. Eu tomo atualmente pouco assim, né? Uns dois leidinhos de café. Inclusive, pessoal, você aí que está estudando para concurso, até mesmo quando você concursar. Eu fiz isso depois que eu concursei. Bom, fiz o famoso detox de café. Você fica aí um mês sem tomar café, né? Por aí. E isso aí meio que dá um reset no cérebro. Isso aí funciona, tá, pessoal? Você fica aí um tempinho sem tomar café. Parece que, tipo assim, antes você tinha que tomar. Eu tinha que tomar uns dois copos de café, três, para dar uma diferença. Hoje em dia, galera, só isso aqui, só um copinho desse aqui já está mais que bom, tá? Para dar alguma diferença, tá? Pois é, galera. Isso aí você faz. De agora é até complicado fazer, né? Porque você precisa dele às vezes para dar uma concentrada e tudo mais. Mas depois, meu, fica concursada para fazer. E as primeiras semanas dói a cabeça, que é uma beleza, tá? Olha o que a gente tem aí, pessoal. No programa Microsoft Excel, ao criar fórmulas, é importante entender como faz referência a um intervalo de células em uma coluna. Ao criar uma fórmula no Excel, saiba qual o símbolo utilizado para referenciar todas as células na coluna. E pessoal, se eu estou referenciando mais de uma célula, é isso aqui, dois pontos. Se eu quero referenciar uma e outra, eu uso esse aqui, né? Porque, olha só, se eu faço isso aqui, fica duas células no final das contas. Agora, se eu meto uma dessas, fica até quatro células no final das contas. Olha a diferença, tá? Ele fala assim, pessoal, sobre o cifrão. Cifrão, pessoal, é sobre referência. No caso aqui, eu faço referência à minha coluna. No caso, ele trava o que for coluna. A coluna torna a minha referência. Aqui, no caso, minha linha torna a referência, né? Podia ser qualquer linha, né? E aqui também podia ser qualquer coluna. Podia ser a coluna B, podia ser a coluna A, né? Coluna C, D. Aqui podia ser a linha 2, 3, 4, tá? E aqui, pessoal, é a famosa referência absoluta. Eu posso usar, tá? Minha ferramenta aqui de criar referência daquela célula, essa daqui, e não vai dar em nada. Quer dizer, que não vai dar em nada. Isso aqui se mantém, tá? Isso aqui se mantém, beleza? Tá? Então, aqui eu vou manter coluna. Aqui eu vou manter linha. Beleza? Asterístico, pessoal, é multiplicação, tá? Toda vez que eu ver um asterístico no Excel, isso aqui já é para multiplicar. O E comercial é o famoso concatenar. Se eu fizer isso aqui, olha só. Isso aqui é 22, tá? Beleza? Se eu fizesse 2 e 4, ficaria 24. Se eu fizesse, por exemplo, assim, ó. É... Vale. Ele ia transformar nisso aqui. Beleza? Então, não. E aqui os nossos dois pontos e o percentual, pessoal. Se eu coloco em algum número, beleza. Ele coloca que aquele número ali é uma porcentagem, né? Olha só que legal. Associa a segunda coluna de acordo com a primeira que se relaciona às fórmulas do Microsoft Excel 3 vs 5 a sua função. Vou começar do contrário aqui. Hoje eu estou do contrário. O igual se, pessoal. O igual se vai trabalhar com valor lógico, tá? Ele vai me dar uma condição. Eu crio uma condição, tá? E aí, aqui fica a condição. Por exemplo, se A2 é igual a B2, por exemplo. E aqui eu crio uma condição verdadeira. E aqui uma condição verdadeira. E aqui uma condição falsa. E fecho. Tá? Então, aqui sempre o valor verdadeiro e o falso. Eu posso dizer, por exemplo, que se A2 é igual a B2. Na minha verdadeira eu posso colocar 3. E na minha falsa eu posso colocar 4. Se for igual, beleza. Fica 3. Se for falso, não for diferente, 4. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque essas contas de si vão para te confundir, tá? Portanto, aqui, pessoal. Vamos colocar aqui 4. Beleza? Com por ser esperto, já faz o quê? Isso aqui. Que já facilita a vida. Olha lá. Ficou só duas alternativas. Beleza, né? Olha só que negócio. Função estatística permite contar o número de celas que atendam ao critério. Bom. Contar. Critério. O si, pessoal. Que cria o critério. Tá? E olha só que interessante. O conte. Para contar, né? Beleza. Então, eu vou contar de acordo com aquele critério. Por exemplo, se eu der um conte si e der a condição que a conta, ela vai ser feita baseada na soma. Se essa soma não for igual a tal número, né? No caso, se for igual a tal número, vai considerar isso e for falso. Não, perdão. Não é isso, não. Eu vou contar se tiver, por exemplo, a palavra vale. Então, ele vai contar. Porque, na realidade, ele conta qualquer coisa. Mas, se eu definir somente a palavra vale, somente a palavra vale, beleza. Onde tiver palavra vale, ele vai contar. Onde tiver palavra vale, ele vai contar, tá? Então, eu defini aí um valor. Isso é o eu critério, né? Portanto, aqui, o 3. Função estatística que permite contar o número de células que atendam a um critério. O concatenar. Vamos ver onde é que ele se encaixa, né, pessoal? A essa altura do campeonato, a gente já tem até o nosso gabarito, né? Beleza. Retorna os valores de várias células em uma única string. Para unir, falou em unir, é o concatenar mesmo, pessoal. Porque o que acontece? Lembra que eu expliquei para vocês? Eu também tenho igual concatenar, né? Eu posso tanto assim. Eu posso tanto assim. Ou também eu posso, sei lá, colocar um valor e um outro assim, por exemplo. Ou concatenar 2 e aqui 3, por exemplo, né? Ok. Unir uma ou mais cadeias de texto. A realidade, pessoal, o concatenar, ele é muito mais vasto que isso na fórmula. Por que eu teria que colocar um E para cada coisa? Aqui não. Aqui, se eu desse um intervalo, por exemplo, ele ia unir aquele intervalo inteiro, né? Ele ia dar um jeito e unir aquele intervalo inteiro. O PROC V. Ele permite realizar buscas e trazer resultados verticais em coluna dentro do Excel. Excel certíssimo, tá? Portanto, letra V, tá? Porque é isso que o PROC V faz. Ele busca mesmo dentro do Excel. PROC mente procurar e associa com isso. Letra D de Deus e vamos para a próxima. E... Está ficando doido. Calma. Olha lá. O Excel permite a junção de textos e números. Ah, é, pessoal. Antes de mais nada, né? Doido. Esqueceu. Faz o seguinte. Tem que pausar a aula, meu filho. É, é, pause a aula, meu filho. Pare, pare, pare. E tenta o quê? Você responder. Porque eu estou sentindo aqui, meu faro de professor de concurso, está sentindo que certos concurseiros, candidatos e candidatas e concurseiras, o que está acontecendo aí? Eles estão esperando eu responder. Não precisa ter medo, não, meu filho e minha filha. Você não está diante da prova. Você está em um ambiente que você vai, como se diz, através dos erros vão vir os acertos. Tá? E não precisa de se preocupar, não, meu filho. A explicação aqui vai vir linda e bela. Do mesmo jeito que a sua aprovação, tá? O Excel permite a junção de textos e números de várias células em uma só. Utilizando esse recurso conforme a imagem já seguiu, o resultado é esperar na célula. Aí, pessoal, olha só. Qual célula ele está falando dessa daqui, né? Ah, beleza. Dessa daqui que ele está falando, tá? O que acontece se eu concatenar essa belezinha aqui do outro? Bom, se eu vier concatenando essa beleza, desse jeito aqui, o A2, está aqui, o 6. Então, beleza. A primeira coisa que vai vir é o 6. D, né? Beleza. Se eu der um D, vai ser dessa forma, junto. B2, cadê? Está aqui, o 6 de 3. Deu outro E. Beleza. E o C2 está aqui. 2022. Professor, como é que isso aqui fica? Pessoal, ele não... E toma cuidado. Ai, pelo amor de Deus, meu filho, não faz isso não. Toma cuidado que ele não vai falar a data. Não existe. Por favor. Por favor. Olha a desgraçada ordinária da banca. Te induzindo ao erro em três alternativas aqui, tá? Sendo que, em momento nenhum, o meu filho, lasque-se o mês. Ele não colocou janeiro ali, não, filho. Ele não colocou nada. Ô, meu filho, preste atenção. Isso aqui é o examinador velho, já. Porque essa questão ele sabe. Eu não consigo ludibriar. Quem já entende o que é concatenar. Mas o concurseiro de primeira viagem, eu acho que eu vou dar uma ludibriada nele. Por quê? Porque, pessoal, vai ficar escrito dessa forma. E detalhe, tudo coladinho, tá? Esquece, pessoal, tudo isso aqui. Porque em momento nenhum ele colocou de março, pessoal. Olha aqui, ó. Cadê de março? Ah, pessoal, mas o mês 3, não. O mês 3 é março, eu sei, meu filho. Mas o que que acontece? Não especificou, ele não colocou massa, ele colocou 3, tá? Beleza? Muito cuidado com isso, tá? Falo sério. Olha só. Considere o editor de planilhas eletrônicas Microsoft Excel. Observe a figura da planilha abaixo. O que acontece na célula B6? A B6 vai ser essa daqui, né? Ele inseria essa fórmula aqui, aí, meu filho. O que que acontece? Hein? Bom, preste muita atenção nisso aqui, meu candidato. Porque isso aqui vai ser diferente, tá? Disso aqui, tá? Porque isso aqui é de 1 até o... É somente 2 aqui. Olha só. Eu vou considerar até o B5 esta fileira aqui inteira, meu candidato e minha candidata. Então, o que que ele vai fazer dali até ali? Ele vai somar, né? Então, beleza. Vamos somar 10 com mais 20, 30. Com mais 30, 60. Com mais 40, 100. E olha o que que vem no final esse menos. Professor, é isso que eu tô pensando? É isso que você tá pensando. Vai subtrair. Vamos lembrar, né, pessoal? Divisão é com barra, tá? Não existe isso aqui no Excel, tá? Isso aqui. Essa barra é pra divisão. Colocar bonito que você merece, né, meu filho? Aí, lembrando, tá? Deu 100 menos 50, dá 50 o resultado. Vamos lá. Soma tem o teu carácter do mais. Subtração. Isso aqui é pra soma. Isso aqui, num contexto, vai ser subtração. Isso aqui, num outro contexto, né? Isso aqui é divisão. Esse aqui é de multiplicação. E não vamos esquecer de quem? Aô, potência. Esse aqui é de potência, tá? Vou colocar aqui, ó. Potência, ação. Ops. Alright. Beleza. E não vamos esquecer. Tem que começar com igual. Se eu fizer isso aqui, por exemplo. Beleza. Vou multiplicar 2 com 2, que vai dar 4. Por que você colocou simples aqui, pessoal? Porque é a preguiça mesmo, tá? É, e não tô cansado de mentir que não é. Mas é. Beleza. O resultado da fórmula será igual a 100. Não, né? E essa subtração aqui? Não vamos omitir ela. Ocorrerá um erro que a fórmula é inválida. Não é não, meu filho. Que banca é essa, né? Ele tá certo, aliás. Aqui é de luz e é o erro. Soma existe, tá? O resultado da fórmula será igual a 50. E será? Nenhuma das alternativas é válida. É mentira dela. É válida sim, sede Cristo, tá? Hum, olha que interessante. Para manter o endereço inicial da fórmula em cópia, e olha só o comando aqui, referência absoluta. Professor, referência absoluta não seria algo igual assim? Seria meu candidato e minha candidata. Só que preste muita atenção nisso aqui. Achei que a patroa tava me ligando. Mentira, eu nem tenho patroa, não. A realidade, é, tenho aí, mas ainda não foi revelada. Vai chegar no momento certo. Para utilizarmos o seguinte caractere. Beleza. Ué, só perguntou só qual caractere que é pra usar. Pessoal, você fez essa bagunça aqui inteira por quê? Porque isso é referência absoluta, meu filho. Isso, de fato, é uma referência absoluta, tá? Tá. Concatenar? Não. Exclamação? Não. Hashtag não. Asterisco de cifrão, que é onde você está correndo atrás, né, concorceiro. Eu também corri atrás na minha época. Ah, meu filho. Ah, não. Vai olhar no meu olho aqui. Candidato, candidato. Eu falei isso aqui. Eu falei isso aqui. Você vai ler e vai ver que é. Ah, pessoal, é o 2003. O que eu falei no começo da aula? Fórmula. É a única coisa que você vai estudar e cague-se a versão do Excel que vai valer. Agora, antes, olha aqui na minha bolota do meu olho. Você vai errar um trem desse? Não vai. Por quê? Primeiro, já falei na aula, né? É só lembrar do que foi falado. Mas, pessoal, eu errei. Não tem problema, meu. Por mais que eu brinque assim, né? Não se sinta importunado por causa disso, não. É o meu jeito mesmo. Mas a realidade é que é um ambiente para erros e acertos. É a minha tentativa de tentar te moldar para se tornar um candidato melhor e passar nessa bagaça aí e pegar sua farda, tá, filho? Ah, lá. Os parâmetros da função se. Primeiro, né? O se. Eu vou definir um teste lógico. Tem que vir um valor verdadeiro e tem que vir um valor falso. Beleza. Intervalo de cela. Mentira. Depende. O intervalo de cela pode vir no teste lógico. Mas não é só valor falso, gente. Teste lógico, valor falso. Olha a inversão de ordem. Olha a inversão de ordem. Intervalo de cela pode ser. Não vem teste lógico depois, bodega. Tem que ter o valor verdadeiro e falso, letra B de bom. Porque essa alternativa aqui tem que estar bem passando mal para errar. Ah, pessoal, eu errei. Não, meu filho. Você errou às vezes porque lhe faltou conhecimento, né? Excel, nem todo candidato está fiado no Excel. Mas se você ver nessa aula, seja bem-vindo porque essa aula aqui eu vou tentar te destravar nesse assunto. Vamos ver o que vem pela frente. No Excel 2010. Ai, meu filho, esquece a versão. Isso aqui não vai mudar em nada. Isso é a configuração original. Selecionadas. Galera, é raciocínio lógico. Quantas células selecionadas a gente tem? Dá uma zoiada aqui. Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E ele ainda, olha só, fixou, né? Porque se ele fizesse essa coisa aqui, tá? Nossa, e aqui tem que ser muito Cornelso mesmo. Ia ser só duas células. E aí, na realidade, ia ter conflito, né? Porque aqui está selecionado de um jeito na imagem e do outro. Tá? Então, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito células. E aí, olha só. Tchai aqui, tonho aqui, tonho aqui. Beleza. Correspondendo ao intervalo. Ai, meu Deus do céu, tá? Dois pontos é para intervalo, galera. Por favor, se eu responda a determinada célula, eu dois pontos, tá? Ai, 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 tá? Intervalo nisso aqui. Eu coloco no trem errado. Letra D aqui, tá? Ai, meu Deus do céu, tá? Ai, meu Deus do céu. Esse aqui, você tem que saber. Esse aqui é o BAB, B-I-B, Biotônico Fontoura do Excel. Preste muita atenção na bomba. A extensão padrão de uma pasta de trabalho. Pessoal, não sei o que é pasta de trabalho, não. Pasta de trabalho é o nome do documento padrão do Excel, tá? Beleza? Gerada pelo... Tá, beleza. Gerou a extensão padrão. Doc é do Word, meu filho. Que Word nesse caso, né? Vamos ser mais específicos. Antes de 2007. No caso, essa extensão é Word 97, 2003. Até 2003, assim, bonitinho. PPTX, né? No caso aí, é PowerPoint. Fessoal, esse X no PowerPoint, no caso, não era pra ter. Era pra ter. Se for depois de 2007, até os dias de hoje, que é o quê? 365 aí. DocX, pessoal. É do Word, só que pós 2007. Ponto plano. Ai, meu Deus do céu. Examinador, velho da manga. Você colocou essa daqui, que eu sei que o candidato desavisado, ele vai marcar a D de Deus, meu filho. E era D de quê? De desespero, tá? Cuidado. Não é essa daqui, tá? Porque na realidade, olha só, nós temos a legítima extensão. Pode ser tanto XLS, tá? Que essa daqui é 2007, 2003. Ou XLSX, que é pós 2007, tá? Vamos pra próxima aí. Essa daí é um salame, essa questão. Ó. Abaixo é mostrado, é mostrada, perdão, a parte da tela de edição do Microsoft Excel 2016, em suas configurações padrões. Beleza. Ó, tá ouvindo o Tirina aqui, porque tá ficando doido mesmo. O usuário que deseja obter o maior e o menor número da lista apresentada, ou seja... Ó, preste atenção. Ele quer obter o maior e o menor número. Ele até já adiantou seu trabalho aqui, porque vai ter que obter esses números aqui, maior e menor. Ok. Ele deve digitar na célula, respectivamente, as seguintes fórmulas. Pessoal, alternativamente, eu poderia usar a fórmula maior, tá? E o maior eu digito aqui um intervalo, tá? Por que você deu esse traço aqui, pessoal? Porque aqui eu poderia colocar qualquer intervalo. Eu poderia colocar um intervalo tanto como esse, como esse, e eu vou explicar daqui a pouco, tá? Meu filho, porque isso aqui já foi falado, não é... Não é pra errar isso aqui, não. Não me mate do coração, não, porque eu falei esse trem, tá? E aí, aqui, eu colocaria uma constante. Essa constante aqui é me indicar qual ordem de maior e de menor. Example, por exemplo... Por exemplo, se eu dou aqui maior... Vamos pegar essa célula aqui, né? E aí, eu faço o seguinte, ó... A1 Até a 6 E aí, eu dou um ponto e vírgula e coloco 3 E agora, pessoal, ele vai querer saber o maior... Maior, pessoal, é qual? É o 47, ora pois Ora pois, meu filho, não é 47 não, meu filho Esse aqui, esse número aqui, meu filho, só seria o 47 se ele colocasse 1 Porque ele ia querer o primeiro maior Nesse caso, essa trollagem aqui, quando ele colocou 3, ele quer o terceiro maior Então, vamos lá Ó, primeiro maior Segundo maior Terceiro maior Aqui seria 39, meu filho Cuidado, tá? Que é o perigo Mora onde você menos espera E nós temos uma fórmula análogo a ela, que é o menor São... Tá, tem uma lista aqui de 6 números Se eu venho e faço isso aqui, ó Até o A6 E aqui coloco 6 Vou fazer uma pergunta pra você Você sabe que esse aqui é o sexto menor, né? Porque eu uso a fórmula menor, que é análogo a maior Quem seria o sexto menor? Vamos lá Primeiro menor Segundo menor Terceiro menor Quarto menor Quinto menor Sexto menor Olha só, era o 47, meu Deus E você saberia dessa? Não, porque o examinador, ele vem cobrar esse trem Na expectativa de que você não saiba mesmo A sua tristeza é a alegria do examinador Mas a tristeza do examinador é a minha alegria, né? Um abraço aí pra FGV GCM de Vitória, né? 8 de 10 questões Examinador, sua tristeza é a minha alegria Inclusive compre ansiolíticos antidepressivos Que enquanto eu tiver com a cabeça são Ioperante Eu vou continuar entregando o gabarito, beleza? É brincadeiras à parte, pessoal Algumas partes é verdade mesmo Embora muita brincadeira do professor Marlos seja Tem um fundo de verdade Mas não vamos entrar muito a fundo nesse assunto Você não vê aqui pra chorar Você vê aqui pra gabaritar Pegando aqui essa linha 7 Máximo, pessoal Já não lhe engana, tá? É valor Tanto máximo, tanto mínimo É quando ele quer valor absoluto Quando ele quer menor e maior Ele quer valor relativo, tá? Tantos os dois aqui são valor absoluto A mardade mora aqui, ó Porque você viu ponto e vírgula, pessoal? Ponto e vírgula, olha só Máximo A1 E A6, meu filho Não Não, meu filho Por favor, não é isso não Cara, não é ponto e vírgula, não Cuidado com a armadilha do satanoso Porque, olha só É letra B, galera Tem que ter esses dois pontos Que consideram esse intervalo, pessoal Ele mesmo, quem disse aqui Porque o 47 e o 6 Então ele tem que considerar o intervalo Examinador Ele é satanoso Mesmo, tá? Olha só Dois pontos Esquece isso aqui da sua vida Que não vai levar em nada Colocar dois pontos, tá? Beleza? Letra B Professor, teria um contexto Que caberia dois pontos? Teria Só se teria Teria que ser essa seguinte condição, tá? Pro meu valor Máximo, tá? Eu teria que evitar o ponto e vírgula Eu teria que evitar ponto e vírgula Na realidade, pessoal Pelo que eu analiso aqui Não tem condição pra isso, tá? Até porque ele considerou a lista, né? Olha ele aqui Disso é a lista, tá? Então Não tem que falar aqui Vamos pra número 12, pessoal Sobre as funções e uso do Microsoft Excel Verifique as assertivas e assinale a incorreta Vamos lá A partir do recurso autossoma É possível totalizar rapidamente Uma série de valores inseridos Mas, certo Ah, pessoal, nunca vi esse autossoma Pois agora está vendo Tem autossoma, sim, no Excel Que ele vai somando tudo automaticamente, tá? E soma Tá nisso aqui, ó Mas É possível inserir fórmulas simples Para adicionar, dividir, multiplicar e sair? Claro, é Ora Nós temos a igual soma Nós temos a igual multi Oxi Tem como sim Nós também podemos, né? Alternativamente Selecionar uma célula e fazer isso aqui Que aí é só somar as duas, né? Filho de fiote Como diria o bola, né? Do pânico Fio É o bola do pânico que tem esse bordão, inclusive Após criar uma fórmula É possível copiá-la em outras células adjacentes Sem a necessidade de criar a mesma fórmula É sim, meu filho Pode sim, tá? Eu posso dar ctrl-c, ctrl-v, ué Inclusive, olha só A cópia eu posso fazer nisso aqui, ó Pegando essa referência aqui, ó Esse botãozinho preto, ó Arrastando É impossível usar o Excel como calculador Meu filho Jesus amado O negócio falo três vezes aqui Que calcula, gente O negócio é feio e crítico Quem o ser fechou É também, né? Mas o negócio aqui, galera O que que acontece? É do mesmo jeito, né? Que o Excel, ele é usado pra fazer cálculos Ele também pode ser usado como uma calculadora, senhor Pode Pode e deve Se quiser, né? Portanto, aqui letra D de Deus Ai, meu Deus Céu, senhor Esse comando aqui, galera Ele custa cair Mas quando ele cai Raramente alguém lembra dele, tá? É, o botão representar na figura Tem a função de organizar texto Meu Deus, galera Por que que ele coloca organizar texto aqui? Porque o aluno vê a B6 e o Vzinho Ele marca cego Verificar a ortografia, sim E tanto é que se ele colocasse aqui, ó F7 Serviria, tá? Porque F7 também é de ortografia Proteger planilha, não Inserir comentário, não Inserir comentário em teste Seria assim, ó Seria basicamente esse ícone aqui Verificar a ortografia Olha aí, outra legal De média A planilha a seguir Ah, pessoal Ó, F-O-D-A Ser cedilha é Lásque-se Porque isso aqui não importa no momento, tá? O que importa tá aqui Professor, como é que você sabe? Galera, você quer saber que o examinador Ele quer te encher a linguiça? Tá? Lê a questão e percebe Que não tá proft plafit zoom Levando a lugar nenhum E aqui no final ele chapa isso aqui Se ele chapou isso aqui, meu filho Já tá aqui a questão Entregue Média, Fessor Média o quê? É a famosa média aritmética Fessor, não sei nem o que que é média Muito menos A média é a mesma coisa, filho O que que acontece? Na média Você coloca O número de elementos Ou seja, a quantidade de elementos Tá? Isso vai ser uma divisão Pelos elementos Como assim, Fessor Marlon? Me explica Como é que isso aqui funciona? Do A1 até o C2 Beleza Então, olha só Ele quer isso aqui tudo Quase que eu fiz aqui embaixo Ele quer isso aqui tudo Então, a gente vai organizar os elementos Então, nós temos 3 Mais 2 Mais 4 Mais 6 Mais 2 Mais 1 Tudo isso aqui Dividido pelo número de elementos Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos Fazendo a continha Aqui nós temos 10 Aqui nós temos 3 Com mais 3 6 Com mais Tô ficando maluco Pera aí 3 5 9 10 18 Pois é, professor Marlon Era 18 Como é que você errou esse trem? Meu filho, nem te conto Como é que tá a cabeça do maluco? Pessoal 18 dividido por 6 Dá 3 Pode marcar 3 É ser de Cristo de novo Pronto Outras fórmulas que eu quero destacar pra você Tá De operador aritmético De medida de tendência central É o moda E o mediana Tá O mediana, pessoal Seria o igual mede Se a gente pega nesse mesmo contexto ali Eu teria que Não tem jeito, pessoal Eu teria que organizar do maior pro menor Tá No caso assim 1 2 2 de novo 3 4 E 6 Tá organizado Sempre, pessoal Vou pegar um outro exemplo aqui Sempre é o termo central Porém Olha só Nós temos aqui o patinho feio Olha quem que é o nosso termo central Não tem Qual desses números? Quando não tem, pessoal Quais que é par? Tá Sempre é quando é par Eu vou somar E dividir por 2 Nesse caso aqui Dá 2,5 Tá Essa é a nossa mediana Sem sombra de dúvidas Pode número com vírgula e mediana? Pode Embora se caia na sua prova Ele vai O examinador vai tentar números com vírgula Dado isto, Liz Eu quero falar do moda Que na realidade é modo Se eu dou um modo E dou a mesma referência de intervalo aqui Qual número seria? Seria o 2 Porque é o número que mais repetiu Modo Ou modal Ou moda É o número que mais se repete E terminamos essa gloriosa aula, pessoal Sabe o que eu vou fazer? Agora eu vou dormir Porque a cabeça não anda bem Precisa de sono Espero que tenham gostado Pessoal Que essa aula tenha sido útil para você Beleza? Que tenha sido Que tenha Vai ser de grande valia Tanto para o seu conhecimento Tanto para você mandar bem no seu concurso E pessoal Não se esqueça Continue conosco aqui Que aqui vale a pena Siga o doidão no Instagram Arroba Professor.mar No Instagram Mais fácil de encontrar E pessoal Sucesso para você Vejo você Numa próxima oportunidade Fique com Deus